Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Forças externas frustram planos do Corinthians em fechar rapidamente com Luiz Castro. Proposta corintiana pelo treinador português segue valendo, mas multa no Catar e investida do Botafogo jogam contra o Timão, que tem pressa para definir seu novo técnico, o Corinthians queria anunciar o português Luiz Castro como novo treinador ainda neste fim de semana, mas tem sofrido força contrária por questões externas. A primeira é o Botafogo, que já havia apresentado uma proposta ao Lusitano antes do Timão, mas se viu, a princípio, preterido, já que Castro acenou positivamente ao Timão. Tabela, confira e simule os jogos do Timão no Campeonato Paulista Galeria. Veja todos os técnicos estrangeiros na história do Corinthians pessoas ligadas ao Glorioso entraram em contato com o treinador para tentar convencê-lo que o projeto Corintiano era de alto risco, por conta da pressão no futebol paulista e a cobrança por resultados imediatos. Que seria diferente no clube carioca que pensa em Luiz Castro como profissional base para um processo de reestruturação. O segundo ponto que atrapalha o Timão é a multa recisória de Castro com o Aldo Rail, do Catar, equipe que ele dirige atualmente. Primeiramente, havia um otimismo que a diretoria do clube catari se mostrasse aberta para uma rescisão amigável, já que a própria equipe já monitora nomes para substituir o seu atual treinador. Depois, internamente até chegou a se cogitar que o próprio Corinthians assumisse o valor, que gira em torno de 1 a 1,2 milhas de dólares, entre reais na cotação atual, aproximadamente para acelerar o processo. Mas o clube alvinegro só teria esse dinheiro caso entrasse algum investidor na jogada, podendo ser, inclusive, o grupo Tansa, que tem despontado como parceiro do Timão em grandes negócios, como a contratação do Meia Paulinho. No entanto, no momento, a direção corintiana optou por recuar por essa opção. Com isso, ainda que Corinthians e Luiz Castro já estejam acertados verbalmente, com o projeto e bases salariais definidas. A negociação que avançou bastante na última semana acabou travando em alguns pontos justamente nos dias em que a cúpula alvinegra estimava estar anunciando o novo comandante do clube. Caso o negócio com Castro não evolua, a tendência é que o Corinthians vire o canhão para Leonardo Jardim, outro técnico português que recentemente deixou o Al-Ilau, da Arábia Saudita, e tem bom transito com representantes corintianos na Europa, que já, inclusive, levaram o nome do profissional para o núcleo duro, da direção corintiana. Mais horóscopo. Confira a previsão de hoje para seu signo mais um gêmeo se tornou vegano, o outro comeu carne. Confira o resultado mais como eram os penicos na Roma Antiga? Arqueólogos mostram mais Omicron. Sintoma inesperado da infecção em crianças preocupa equipes médicas mais vendedores do mercadão de SP, ameaçam clientes com golpe da fruta mais truque para espremer limões vira mania nas redes sociais mais ictiossauro monstro. É descoberto na Colômbia mais veja quais foram os carros mais roubados em SP, em 2021 mais expedição identifica Lula gigante responsável por, naufrágio de navio em 2011 mais agência dos Estados Unidos alerta, nunca lave carne de frango crua.